No vídeo de hoje eu quero te ensinar a como recriar no Figma a nova marca da Rede Globo que foi apresentada aí no final de 2021 para a transição de 2022. É muito interessante que você saiba o seguinte, que este vídeo aqui é um filho, é uma parte bem pequena de uma aula mais completa, uma live que eu faço toda terça-feira às 19h aqui no YouTube para conversar sobre vários assuntos de design. E eu fiz recentemente uma aula recriando vários logos famosos utilizando o Figma, também recriei lá algumas versões da Rede Globo e decidi colocar esse aqui como um vídeo separado para poder ganhar a sua atenção. Então se você não me conhece, muito prazer, eu sou o Diego Rangel, também conhecido como o Arroba Dicas Visuais na internet, aproveita para seguir já nas redes sociais e minha missão é destravar a sua criatividade através do design, independente do programa e tal, a conversa aqui não é sobre o programa, a conversa aqui é sobre o nós, sobre você, sobre o profissional de design que é uma pessoa, que deveria ser uma pessoa criativa e ganhar dinheiro com a sua criatividade. Então a gente ensina técnicas, tutoriais, mas a conversa aqui é outra. Convido a você a se inscrever no canal e passar a me seguir se você não conhece. Partindo desse princípio, vamos entrar então agora na tela do tutorial. Muito bem, então eu já estou aqui na tela do meu Figma, onde já foi citado anteriormente, eu tenho uma live mais completa para ensinar não só outras versões do logo da Rede Globo, como várias outras dessas marcas aqui. Eu até citei sobre fontes, sobre alguns elementos que o Figma acaba sendo um pouco mais limitado, mas que eu vou criar em parte 2, 3, 4 de várias lives que nós vamos recriar vários logos famosos. Mas aqui para a gente, vai fazer sentido agora fazer apenas essa logo aqui. Se você quiser ver o mais completo, novamente o link está na descrição. Eu vou assumir a partir desse vídeo que você está assistindo, que você já conhece Figma, que você já sabe como utilizar os comandos básicos aqui do Figma. Se você não conhece, eu vou deixar um link aqui abaixo da minha playlist de aulas, aqui abaixo, para você então fazer o Figma tutorial passo a passo do iniciante até o intermediário, ok? Então, vou começar aqui criando um novo frame, tá? Eu vou botar aqui uma dimensão de, sei lá, 3.000 por 1.900, tá? Só para ficar um pouquinho maior, diferente do formato quadrado que eu já fiz aqui. E vamos lá fazer, né? O logo da Rede Globo é relativamente muito simples, é basicamente uma elipse, né? Um círculo aqui ao meio, dentro desse círculo eu vou dar um Ctrl D, vou duplicar, vou diminuir aqui para um círculo menor, por enquanto, vou deixar aqui, vou apertar aqui um retângulo, letra R, e colocar aqui um retângulo também de outra cor aqui, vou botar em preto, ficar menor aqui. E vou diminuir aqui, diminuir não, botar para baixo da camada, né? Então, vou renomear aqui para círculo maior, aqui para círculo menor, e aqui para retângulo, ok? Bom, vou dar uma aumentada aqui na lateral, colocar ele aqui alinhado ao meio referente ao círculo, ao meio também aqui, e a bola menor já está ok aqui, tá? A gente percebe que o logo da Rede Globo, né? Ele é boleado, ele tem certas curvas aqui nas laterais e também arredondamento nos cantos, então, já vou direto aqui, né? Clica duas vezes, entre dois pontos o Figma cria um terceiro ponto aqui, onde nesse terceiro ponto eu vou vir aqui no eixo Y e vou botar menos 20, tá? Opa, não foi, deixa eu pegar aqui, acho que agora vai, então, criar aqui e botar aqui para menos 20, ok? Ele já puxou para cima, pego aqui embaixo agora e agora vou botar mais 20 aqui, então, crio aqui do lado. Na lateral, agora no eixo X, eu vou botar menos 20 no eixo X e depois aqui agora mais 20, tá? E a partir disso agora, basta que a gente faça aqui o arredondamento desses pontos de meio e depois o arredondamento dos cantos. Então, eu vou pegar esse primeiro, vou apertar o Ctrl, tá? Ele já deu uma leve arredondada. Vou pegar esse daqui, vou apertar o Ctrl, já deu também outra arredondada. Aqui, ó, Ctrl clicou e Ctrl clica aqui, tá? Ele já deu uma arredondadinha. Por último, vou pegar esses quatro cantos aqui, né, do nosso retângulo, segurando o Shift, 1, 2, 3, 4, tá? Peguei aqui os quatro cantos, nós temos uma ferramenta do Figma aqui que ele vai poder fazer arredondamento dos cantos, né? Eu vou botar aqui 50, 50, vou botar 40, é, acho que 40 já vai. E aqui o do meio, eu vou fazer um ajuste fino, eu clico duas vezes fora. Deixa eu ver, deixa eu dar mais uma boleada aqui. É, eu vou ter que puxar pra cá, como eu fiz no tutorial, né? Então, eu vou puxar pra que as alças realmente fiquem aqui alinhadas. Esse daqui eu vou puxar também pra cá. Aqui eu vou puxar pra cá. E aqui eu vou puxar pra cá, segurando o Ctrl, né? Assim, agora, acho que eu tenho já uma percepção melhor. Vou selecionar novamente aqui os pontinhos, ok? E de 40 eu vou descer pra 30, tá? Eu não quero tão boleado assim, não, ok? Pronto. Basicamente, a estrutura, né, ele já está aqui montada. Eu vou botar, renomear aqui para retângulo, degradê. Aliás, só retângulo, o degradê a gente vai colocar por dentro. E eu quero, a gente vai ter que instalar um plugin, né? Então, botão direito, plugins. O plugin que você vai instalar é o Mesh Gradients. Esse com o G maiúsculo, tá? Então, Mesh Gradient no singular aqui. Se você não sabe como instalar um plugin, basta vir aqui, então, na tela inicial do seu Figma. Você vai vir aqui em comunidade. E de comunidade, você vai filtrar aqui por plugins. E você vai botar aqui de Mesh Gradient, tá? Mesh Gradient. Aqui, ó, tem esses dois aqui. Eu vou utilizar este daqui, que é o singular, ok? Então, botão direito, plugins, Mesh Gradient. E ele vai abrir, então, esta tela aqui, para que a gente consiga, então, mexer. O que eu quero aqui? Bom, se você for reparar no logo da Rede Globo, né, essa nova marca aqui, a gente tem, né, esses degradês aqui, que eu particularmente acho uma combinação muito esquisita para os olhos, né? A gente tem até memes aí que rolaram aí, né, que dói a vista e tal. Eu gosto muito mais dessa ideia de, talvez, como eu montei aqui, não que eu sou o dono da verdade, mas que talvez o fundo interfira aqui no meio, então, eu vou trabalhar esse conceito aqui. Onde nós temos o quê? Nós temos aqui, com o plugin do gradiente, essa ideia de Mesh Gradient, né? Então, esse gradiente de malha aqui. Então, eu vou pegar esse aqui de cima, eu vou botar um azul escuro, tá? Eu não vou pegar lá da logo deles, não, porque eu vou só simular aqui, tá? É só um efeito de prática para mostrar a técnica para você. Tá um efeito escuro aqui, tá? Copio aqui, ó, Ctrl-C, venho no segundo, Ctrl-V, venho nesse de baixo aqui, agora eu vou trazer para o mais claro, e nesse último aqui, de novo, Ctrl-V, tá? Para ficar apenas esse movimento aqui. Se a gente pega os pontos aqui em movimento, né, você consegue ver que esse Mesh Radiance aqui, ele tem esse conceito como se fosse um tecido, né? E aí, eu tenho esses pontinhos aqui, que eu vou dar uma aumentada boa aqui, tá? Uma aumentada boa neles aqui. Por quê? Porque a área de mesclagem entre eles vai ficar maior, né? Comentar aqui, então. Coloca um pouco mais para cá, para cá, aqui para o meio. Isso daqui eu posso deixar um pouquinho mais aqui. E tá bom assim, tá? Aqui no final em Generate, nós vamos gerar com a máxima resolução. Eu quero cinco vezes, tá? Para ficar uma imagem bem de alta resolução aqui. E clicar em Generate aqui. Pronto. Posso fechar aqui o meu plugin. Ele gerou uma imagem em zona gigante, né? Aqui, que é o que eu quero. Então, eu vou puxar para cá. Eu quero, eu vou colocar ele aqui de fundo no meu quadro, tá? E vou renomear, claro, né? Vou botar aqui para degradê azul. Ok? Uma pausa rapidinha aqui para te falar do Visual Flix. Bom, foi a maneira que eu encontrei de organizar melhor o meu conteúdo, que já está distribuído aqui na internet, aqui no YouTube especificamente, para que você consiga o quê? Estudar de uma maneira mais didática, mais prática. Assim como tem lá na Netflix, a separação por categorias de filmes e séries, aqui também no Visual Flix. Eu separei esses tutoriais, vídeos, lives que você vê aqui no meu YouTube, só que agora em categorias. Assim você consegue estudar, por exemplo, sobre web design, sobre identidade visual, sobre logomarcas, sobre Canva, sobre Figma. Então, tudo isso de forma gratuita. Basta você apenas o quê? Acessar www.visualflix.com.br ou acessar no link na descrição. Se você começar a maratonar o Visual Flix, me deixa saber, tá? Quero ver você lá. E seguro Alt Shift. Pronto. Está aqui no meu fundo. Vou colocar aqui. Posso até aumentar um pouco mais o contraste dele aqui. Tá? Exposição para aumentar um pouco mais o brilho, seu caso. Baso, temperatura, deixar mais azulado, saturação, tá? Deixar os azuis mais azuis. E degradê de fundo, volto para cá. E aí eu vou aplicar esse degradê aqui dentro. Depois a gente trabalha as iluminações aqui, tá? Então, vou aumentar um pouquinho mais aqui, ok? Vou pegar esse degradê, vou dar um Ctrl D. Vou vir aqui em retângulo, certo? Embaixo de retângulo, puxei ele para cá. Seleciono os dois aqui, botão direito, clip, use as mask ou clico aqui nessa meia lua aqui em cima. Fazendo isso, então, o retângulo, aliás, tem que ser por cima, né? Então, o retângulo fica aqui e use as mask. Então, você vê que agora ele meio que ficou aqui. O que eu posso, na verdade, até mesmo descer agora, né? Diminuir e tratar individualmente aqui agora este meu degradê aqui dentro, né? Posso dar Shift H para poder inverter, Shift V para poder inverter. Enfim, eu posso brincar dentro desse processo aqui, tá? E para fechar, o novo logo da Globo, né? A gente vê que o próprio círculo, tanto o interno como o de fora, ele acaba recebendo influência do degradê que está sendo aplicado aqui. É o que a gente vai trabalhar aqui agora, tá? Se você for ver o que eu coloquei aqui, além da sombra, né? Que a gente vai aprender a criar, a bola maior aqui, ele tem pelo menos três preenchimentos radiais aqui, né? Que eu quero trabalhar com você. Então, temos esse primeiro combinação de cores aqui e depois outros que vão ser o quê? Vão trabalhar apenas a questão da iluminação aqui, tá vendo? Então, trabalha a iluminação que está sendo exigido do lado de fora aqui. É o que eu quero trabalhar aqui com você. Vou botar aqui para radial, ok? Vou botar aqui em branco e aqui também em branco para começar. Opa! Aqui, depois aqui. E agora eu começo a trabalhar aqui algumas questões. Por exemplo, aqui a gente vai levar para o azul, mas vai levar para o azul mais cinza para gerar essa ideia de sombra. Já vou trabalhar aqui, aqui e aqui e esse do meio aqui, talvez um cinza mais para o claro. Acho que assim já está bom, tá? Aumentar um pouco mais e aumentar um pouco mais aqui. Levar talvez daqui para cá. Ok? Fazer com que ele tenha apenas um detalhamento aqui. Ok? Bom, feito isso, a gente vai fazer o quê? A gente vai agora cadsonar mais um fio. Esse fio vai ser agora também de radial. Só que agora ele vai ser mais azulado. Então, vou pegar esse tom de azul mais escuro aqui. E para cá, vou pegar esse tom de azul mais claro aqui. Tá? Onde a gente tem aqui esse fio agora com 20%. Vou botar para 100%. Vou clicar nele aqui. E aí eu vou descer a transparência desse azul mais claro. Tá? E vou inverter os lados aqui, ó. Você vai entender o porquê. Ó, ele vai ficar assim. Onde agora eu consigo fazer o quê? Eu consigo aqui, ó. Dar uma leve... Posso até aumentar um pouquinho mais aqui esse... Esse... Espaçamento trilhos. Porque eu quero só essa curvinha aqui, tá vendo? Só esse... Essa pequena iluminação. Eu posso até trocar o azul aqui, ó. Onde eu vou ter aqui agora uma influência. Como se estivesse recebendo o azul. Se for o caso, venho aqui agora no radial. Ctrl D de novo. Clico no próximo radial. E... Dou uma leve... Ajustada aqui também. Tá? Leve ajustada aqui também. Posso mexer aqui, ó. Ó, ele já recebe influência do lado de cá. E assim por diante. Tá? Ó. Aqui. Perfeito. Feito isso, tá? Feito aqui o meu círculo maior, né? Ele já tem uma propriedade que são esses elementos. Ctrl Alt V. Venho no círculo menor. Ctrl Alt C. Aliás, pra copiar. Então, Ctrl C, Ctrl V. Ele copia e cola, né? Ctrl Alt C. Ele copia as propriedades. Venho no círculo menor. Ctrl Alt V. Pra colar as propriedades. Olha aqui. Colou exatamente igual. Só que este daqui eu vou inverter, talvez, para o outro lado. Pra dar essa ideia, né? De... Aqui. E vou inverter também os outros lados dos... Dos radiais aqui, ó. Aqui eu vou deixar um pouquinho mais pra cá. E este daqui... Eu vou dar apenas... Um aumento aqui. Diminuir um pouco aqui e tal. Tá? Pra fechar, faltam aqui algumas questões de iluminação. Por exemplo, esse brilhozinho assim, meio que por fora de contorno. E a sombra, né? Pra trazer um pouco mais de realismo e um brilhinho aqui no meio. Vamos começar com o contorno, depois o brilho aqui, pra fechar com a sombra. É... Eu vou duplicar aqui o círculo menor, tá? Dupliquei o círculo menor. Vou renomear aqui para brilho menor. E vou com Alt segurar com Shift. Alt Shift aqui. Vou tirar esses radiais aqui. E vou deixar apenas um radial. Que vai ser do branco para o branco aqui. E vou diminuir a transparência de um dos brancos aqui. Tá? Ele vai gerar essa espécie de meia lua aqui de brilho, tá vendo? Então, meia lua aqui e tal. Vou dar uma leve inclinada ali aqui pra cá. E vou vir aqui em efeitos. Drop Shadow Layer Blur. Vou aplicar aqui um blur de... 30, né? Vai dar essa espécie meio de brilho aqui, tá vendo? Esse brilhinho aqui. Posso puxar um pouquinho dele pra cá. Esse brilho menor. Ó. Aqui. Tá? Não tá com essa setinha no teclado. Já deu um outro brilho pro lado de cá. Contorno. O contorno de brilho, a gente vai ter que duplicar esse retângulo aqui, né? Ctrl D. Tirar ele pra fora aqui da meia lua aqui. Botar ele pra fora do lado de cá. E a gente vai fazer um stroke dele aqui, né? Ele já tava até com um stroke. Vou tirar aqui e aumentar. Vou botar aqui pra outside, né? Você tá vendo que ele já gerou aqui, ó. Um pretinho. A gente vai botar ele pra branco. E vai colocar aqui um branco linear, né? Então, de sólido para linear. Vou colocar aqui dessa lateral para o lado de cá. Ou melhor, do outro lado que já tá escuro aqui, ó. Pra cá. Que vai gerar essa ideia de contorninho aqui, tá vendo? Posso até aumentar aqui pra 2. Você já consegue ver um pouco melhor já esse efeito aqui. E por último, a sombra, né? A sombra nós vamos criar manualmente com a caneta. Então, letra P de pato. Pentoo. Vou criar aqui, ó. 1. Vou botar bem lá pra baixo, assim, ó. 2. 3. 4. 5. E vou fechar aqui. 6. Tá? Criar uma forma geométrica dessa. Shift-X pra poder inverter contorno para preenchimento. Vou colocar aqui também um linear aqui. Um degradê linear daqui pra cá. Aqui assim, ó. E vou botar um efeito aqui de Layer Blur. E vou aumentar bastante esse Layer Blur aqui para, sei lá, 100. Ou até mais. 300. Tá? Aqui, ó. Posso pegar esse ponto aqui pra não vazar aqui pra cima. Nas laterais, ó. Mexer um pouco pra cá. E também mexer internamente pra cá aqui. A gente pega aqui, ó. Renomeia para sombra. E coloca no final, atrás de tudo menos, né? Do degradê azul. Do círculo maior. Aqui a gente tem agora esse tratamento aqui. Eu posso colocar talvez um Blend Mode aqui para Multiply. Para talvez overlay, ó. Vai gerar essa sombra mais escura, meio azulada. Tá vendo? É interessante. Depende de como você quer trabalhar aí a sua sombra. Você pode aumentar o degradê, diminuir o degradê. Enfim, tem o overlay. Tem também o Soft Light que vai trazer mais suavidade. E você pode até mesmo aumentar um pouco mais a intensidade da sombra e assim por diante. Eu gosto do jeito que está aqui com esse Soft Light. Eu acho que assim a gente já tem já uma noção. Se quiser trocar do linear para o radial, aí você teria que trabalhar esse radial aqui, né? E talvez aumentar um pouco mais. Aqui sim por diante. Mas assim já interessa pra gente. E assim a gente finaliza, então, a logo da Rede Globo, né? Nessa nova versão. Eu fiz aqui com o azul, mas você pode fazer aí com as logos, com as versões do rosa, do verde, do amarelo. E assim por diante. E aí, o que você achou do tutorial? Comenta aqui abaixo. Se você for reproduzir, bate uma foto, marca lá no Instagram, arroba dicas visuais ou manda no direct. Eu quero saber de você. Qual é a próxima logo que você quer que eu recrie, tá? Lembrando que foi feita uma live onde eu expliquei lá sobre vários logos. Foi apenas a parte 1. Eu vou fazer parte 2, 3, 4. Vamos entrar aí no universo, beleza? Se você utiliza Figma, Canva, Photoshop, enfim. Se você reproduziu esse logo em qualquer outro programa, me deixa também saber. Não se esqueça de curtir o vídeo, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Bem-vindo ao Universo do Dicas Visuais e eu vejo você no próximo conteúdo. Até lá!